E aí o grupo era eu, o MR Boca, o DJ A, a Kamikaze e o Falcão ali. No início da posse. Aí o Falcão meteu o pé, abandonou a gente. Olha só, eu quero deixar isso ministrado. Eu não meti o pé, eu fui limado da parada. Abandonou nós. Eu fui limado, ele é um cara... O MR Boca ralou também. Kamikaze também, acho que nunca subiu no palco com a Rente. O Boca também nunca subiu no palco com a Rente. O Falcão ainda chegou aí no palco com nós. Eu tenho direito de defesa? Não, chegou não. Eu tenho direito de defesa? Aí a posse foi só eu, o DJ A. Deixa eu falar, deixa eu falar, a gente vai ter uma parte. Aí resolvemos acabar e ficar macarrão. É com a participação dos amigos todos. A gente faz música, né, cara? Música de gueto. Não, música de favela, música de periferia. Tem que a gente faz. Na hora que a gente puder estar falando de outros assuntos, tem que falar também, falar de comer mulher, tem que falar de tudo. A gente faz música, né, cara? Pode crer que... Levanta a mão, geral, pra cima. Demorou! Como é que é, bandido? Sal de rachar, em casa não vou ficar. O Neco me deu a planta, geral tá lá no bar. Vamos pra pista, chapar com os amigos, nós que tá. Mesa de bar, reba de bandido. Geral a pampa, pediu, tira gosto. Bota o sol na juquipete, escuta, bagulho doido. A noite já tá emana, só vai ser do rolê. Tá ligado? Só os cabenoso, caçador de mulher. Instinto selvagem, produtor original da rua, dando brilho nas mulheres. Mas que o sol e a lua, capela, manutais, buio da doze, macarrão. Rio de Janeiro, é de favela, só que verão. E se quiser fechar com nós, pode colar, então. É só ser coisa dele, puro, sem vacilação. Capela preto de fé, baixada, fluvidência, voz, voz, voz. Tá formando rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do procedê? É nóis, os amigos tão na farra. Já é, só vai ser, vem com nós, bota a cara. Tá formado rolê, só os amigos, mulher. Cadê o bonde do procedê? É nóis, os amigos tão na farra. Qual vai ser, vem com nós, bota a cara. Cuiú da doze, na rima não faz pose. O bonde tá formado pesadão, cando na noite. Me dá um pose, resista aí na digital. Naquele estilo, no divã, mas não social. Eu tô legal e essa noite eu vou querer curtir. Todos a bordo, fui espesso, fiz tacato. Dá pra sentir o sono grave e o sono agudo. Aquela vina rebolando, tá quebrando tudo. Ô vagabundo, eu tô maluco, eu vou partir pra cima. Olha na lenda, dentro fala. Só de calcinha, é covardia. O coração é fraco e não aguenta. Vamos pra lá, pra sexta-feira, onde a chave esquenta. Se orienta, senão a cerveja cai. Vai ser cobrado e aí, tu não bebe mais. Se vacilar, vai ser tachado de comédia. O nome vai falar, ó meu choque, aí já era. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê? O bonde do proceder. É nóis. Os amigos tão na faca. Já é. Pra você, vem com voz. Tá formado o rolê, só os amigos, mulher. Cadê? O bonde do proceder. É nóis. Os amigos tão na faca. Já é. Oba, oba, cheguei e brotei. O bagulho tá madeira, entrei e quem eu encontrei. Morra as pontas, os amigos em volta da mesa. Tirando onda, rola a cerveja. Só os irmão de ponta a ponta. Tô chapadão, mas garçom rola outra. Cheguei na sede, acabei de vida, cinco boca. E não é pouca a vontade que eu tô de curtir. Oh, 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 oh. O que é isso aí? Modinha, caldeirão, não dá. Rala daí. Não foi pra isso que eu sair. Rola esses CDs aqui. Hasley Brother, pra espantar o Stassi. Se for pro rap, tem de difusão. O what to back. A firme inteira, ela agradece. Essa é a parada. Família Falcão, DJ Arta e Calzon. DJ Pixote, Xilitol, Diego Buiu. Rana Lima, Lina Lina, Togu. Capela, cumpade, pera aí. Cadê o nome? O Thales disse que brotava cedo. Tá ficando tarde. Dá o telefone pra eu ligar pro amigo. E aê, bandido? Tava chegando, mas fui embarreirado. Negro, cabelo, crecheo, carro importado. Paris, um bom motivo pra ser averiguado. O bagulho fica doido deste lado. Irá já. Ficar tranquilo, daqui a pouco eu vou brotar. Não vou deixar o contratempo me atrapalhar. Vou ver se eu tá adianto aqui numa mulher. A festa tá cheia, vou decolher. Ganhei no papo, ganhei na conversa. Tá firme pro final da festa, tô com a munição. Palavra do burro, mas sou do mesmo cartel. Acorda bem, acorda no motel. Tá ligado o rolê? É só os amigos, mulher, cadê? O bonde do proceder é nóis. Os amigos tão na barra. Já é. Só você, vem com nós, bota a cara. Formado o rolê é só os amigos, mulher, cadê? O bonde do proceder é nóis. Os amigos tão na barra. Já é. Só você, vem com nós, bota a cara. É isso! Rio de Janeiro! Espeio 8, ó na área! É essa parada no sapatinho de algodão! É aí, macarrão! Tá formado! É isso! Falei mal? Tô bem? Tô com o engenharo, velho. Eu acho que a sinceridade é... É um bagulho que tem que rolar mesmo, entendeu?